Música Os primeiros movimentos da 54ª Legislatura do Congresso Brasileiro apontam para o surgimento de um novo tempo em Brasília. Empoçados em 1º de fevereiro de 2011, os novos mandatos oxigenam o poder legislativo com o ânimo dos que renovam as esperanças por um parlamento mais atuante e comprometido com o desenvolvimento brasileiro. Entre os nomes da vanguarda deste movimento de transformação, destacam-se importantes nomes do cenário político da capital federal. O eleitor é como se fosse sócio de uma empresa e que ao votar ele escolhe a sua diretoria para cuidar da empresa. Aí depois eleita a diretoria, o sócio vira as costas para a sua empresa. O eleitor quando vota em nós, que elege o vereador, o prefeito, elege o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o governador e o presidente da república, ele está nomeando alguém para representá-lo, no nosso caso aqui no Congresso Nacional. E a maioria não participa, são desligados. Por isso, parabenizo o programa, via internet, para dar essa oportunidade, principalmente para o jovem, que estatisticamente sabemos que é o que mais acessa, o que mais está atento e preocupado. Então, a importância do Congresso Nacional, olha muito, porque nós representamos aqui. Se hoje eu estou concedendo, neste momento, essa entrevista, porque tem uma lei que diz que você poderá me entrevistar. E somos nós que fazemos as leis. O Brasil hoje deixou de ser um país pequeno. Aliás, nós sempre fomos grandes, mas não soubemos lá atrás esterrar a nossa potencialidade. E hoje o Brasil é considerado entre a oitava economia do Brasil. Estamos entre os cinco países, territorialmente falando. Nós temos riquezas naturais, nós temos tudo nesse país e um povo fantástico. Há já visto que reage pouco com certas irregularidades. Então, este mandato, e eu que estou indo para o quinto mandato aqui, mais um deputado estadual em Santa Catarina, com o nosso aprendizado, com certeza será bastante positivo. Eu defendo a reforma política e tributária. Eu prometi isso durante a campanha eleitoral. O nosso sistema político é muito atrasado. Hoje a eleição virou individual. O eleitor, inteligentemente, está votando no candidato e não no partido, porque se ele votar errado, o partido não tem força, não tem potencialidade para punir o eleito. Então ele vota no candidato. No entanto, deveria votar no partido. Ter o estatuto conduzindo de acordo com a sociedade. Temos funções programáticas para a sociedade. E aí o eleitor iria analisar o que diz este partido, o que escreveu este partido, qual o compromisso que este partido tem, por exemplo, com o trabalhador, com o empresário, com o aposentado. Que responsabilidade, que comprometimento tem o partido. Aí ele votaria no partido. Seria muito melhor.